Olá, boa tarde. Está no ar mais uma edição do NIT Notícias. O tema da nossa entrevista de hoje é Mundo Digital. O que vai falar com a gente sobre o assunto é o especialista em comunicação, Laerte Yamazaki. Laerte começou a trabalhar com tecnologia em 1995. Esteve no nosso Encontro Nacional de Comunicação e compartilhou com alunos, professores e interessados na área sobre suas experiências. Laerte, explica para a gente o que é esse Mundo Digital que você tanto fala em suas palestras. O Mundo Digital é todo aquele mundo mediado por dispositivos. Então, todo aquele ambiente onde estamos presentes, através de uma interface de dispositivo, é o que eu chamo de Mundo Digital. E aí, a tecnologia, ela é inserida de uma forma que entra também na vida das pessoas quando você fala sobre esse assunto, né? Exato. A tecnologia, ela se torna invisível quando ela começa a fazer parte da vida das pessoas e as pessoas não têm noção do quanto elas usam essa tecnologia no dia a dia. Então, por exemplo, nós temos um celular que é o primeiro objeto que nós pegamos ao acordar e o último que nós desligamos ou deixamos do lado quando a gente vai dormir. E ele faz parte de praticamente todos os momentos da nossa vida no dia a dia. Isso é positivo e também é prejudicial porque não conseguimos largar, por exemplo, o celular, como você citou. Causa uma ansiedade, né? Exato. Sabemos todos os benefícios da tecnologia. Ela ajuda nos negócios, ajuda na comunicação, mas há também um lado negativo que as pessoas não se dão conta. E isso geralmente causa a ansiedade, síndrome do pânico e até depressão em algumas pessoas. E como é que pode se desapegar? Será que a gente consegue fazer esse desapego das tecnologias? Porque isso tem toda parte. Consegue, sim. Basta ter uma boa vontade em saber utilizar os dispositivos de forma inteligente. Claro, há pessoas que têm um nível de vício tão alto que precisam de uma ajuda profissional. E existem hoje, inclusive, clínicas de desintoxicação para a tecnologia. Mas não são todas as pessoas, ou seja, a maioria das pessoas não estão ainda em um nível de vício de utilização tão frenético como essas pessoas que precisam desses profissionais. Para quem trabalha com tecnologia, quem está saindo agora da universidade e trabalha com o mundo digital, quais são as novidades? As novidades são diárias. Ele estar seria impossível aqui hoje. Mas assim, eu vejo dispositivos novos chegando, que a gente chama de wearables. São dispositivos que nós iremos utilizar como vestimenta, relógios específicos para se comunicar com os nossos aparelhos de smartphone, óculos de realidade virtual, que estão chegando no mercado, principalmente no mercado norte-americano, europeu, e que vai causar uma grande revolução, porque eles causam uma imersão muito maior nesses ambientes digitais. E aí o cuidado é indispensável também, né? Totalmente. Muito obrigada, Laerte, pela participação. Obrigado a você. O NIT Notícias fica por aqui. Uma boa tarde para você e até amanhã. Tem uma ótima notícia. Ainda dá tempo para corrigir o rumo do seu futuro. Transferência externa UNIT. Afinal de contas, não faz sentido nenhum você insistir em estudar em um lugar que não seja o melhor. Quem compara, escolhe a melhor e se transfere para a UNIT. Transfira-se em unit.br barra transferência externa. Faça sua transferência externa e bem-vindo à universidade.